Mano, agora o meu cupom tá dando 40% de bônus na Force Drop. Corre lá e usa o meu cupom 40CAKE agora pra você conseguir 40% de bônus. E quem sabe pegar aquela skinzinha Topperson também. O link pra você entrar lá vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. ForceDrop.gg, o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. Se você tá afim de comprar skins com o menor preço do mercado e podendo parcelar em até 12 vezes, corre na GodoyStore.com.br. Eles estão sempre renovando o estoque e além disso, se você quiser vender o seu inventário, eles também compram. E o pagamento é à vista, mano. O link pro site vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Quer comprar skins ou vender o seu inventário? Corre na GodoyStore. Fala galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Kick. Que galera hoje faz um mês que a gente começou a fazer live lá na Twitch. Então pra comemorar essa data especial, eu resolvi trazer um conteúdo pro canal um tanto quanto diferenciado pra comemorar esses 30 dias de live. Vão ser os melhores momentos que a gente passou na Twitch. Além disso também, cara, eu queria agradecer aos subs, né mano? Que ajudaram a gente dando um apoio direto e mandando aquele famoso Prime na live. O Santizinho, o Bin Laden96, o MonsterJ, o Mentirosão, o Oedulis, o Furz123, o TKSUnderlineGG, o JeffreySG, o Reparte, SmallCalm, Toddzera, JatoFPS, EnricoBsuma7. Esse daí, esse último foi difícil de falar, mas muito obrigado a todos vocês. Valeu pelo apoio de coração. E também é lógico, mano, muito obrigado a todo mundo que apareceu no chat. Muito obrigado aos meus moderadores, a galera que clipou os clips que eu vou estar mostrando aqui pra vocês durante o vídeo. Sem o apoio de vocês eu não conseguiria ter feito esse vídeo. E se você ainda não foi lá na minha Twitch, mano, por favor, corre lá. Eu tô fazendo live de toda segunda a sexta-feira, lá pra 7, 6 ou 8 da noite, depende muito do dia. Se você deixar seu sub, você vai estar ganhando uma análise de demo sua por semana. Então são 4 análises de demo sua com feedback, com dicas durante o mês inteiro. Além disso, você vai ter o dobro de cakepoints por tempo assistido. Com esses cakepoints, você vai lá na loja e troca eles por skins. Eu vou estar sempre renovando e expandindo a loja, então aproveita. Além disso, também você pode estar tirando um X1 comigo na GC, tendo vaga preferencial quando eu estiver abrindo lobby ou MM com o chat. E é lógico que você também vai dando um apoio pra gente aí. Enfim, muito obrigado, galera. Espero que vocês gostem desse clipe. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou! Falou! A gente tem alguém! Alguém tem alguém! Alguém tem alguém! Coloca na minha tela! Coloca na minha tela! Coloca na minha tela! Tem colocação CT e tem um cara pra cá! Vai ter um cara no catiro todo! E vai ter um cara pra cá! Se liga! Agora eu espero o outro! Pego o cara ali! Venho pra ver! Smoke a entrada do mercado! Planta C4 pro L! Tô plantando pro L! Vai pro L! O mercado tá aqui! Ele vai querer pular smoke e vai tá aqui na porta! Não! Passa! Ele não vai tá marcando! Pulou smoke e tá do outro lado! Acabou de comer! Eu vou comer! Ele falou pro amigo dele que o mercado tá aberto! E eu peguei ele! Joga muito, parceiro! Não, na moral! Na moral! Se liga! Essa é a caixa do Ricardão Milos, velho! Pega um, Rina! Pega um que eu ganho! Pega um que eu ganho! Ele vai subir aqui, ó! Ele vai subir aqui, ó! Se liga! Ele tá aqui, né? Muito bom! Muito bom! Meu Deus! Nilma, Nilma, Nilma! Espera! O que que eu falei? Pega um que eu pego o resto, parceiro! né? e aí é o aniversário? é o aniversário? é o aniversário? parabéns parabéns Como que é o nome dele? Ó É burrice pra caralho tu não quebrar a porra da janela da B Os caras Isso só funciona quando é forçado pra você fingir um stack Na A Se você não tá quebrando a janela na B em round normal Eles não vão achar que não tem nenhum CT Eles vão simplesmente entrar e matar vocês do mesmo jeito E eles vão quebrar a janela Não você Que bala foi essa O que eu dei no cara do rato Peguei um Eu mato Eu mato Ou não Vai ter que tomar cuidado Temos coisas aqui no computador Aliás Não é meme Tá Vocês acham que é meme, mano? Não é meme, velho Não Não é meme, tá bom? Não é meme Não é meme Não é meme Existe, tá aqui Não é meme Ganha a caixa Ganha a caixa Ganha a caixa A caixa, velho Caralho, mano Ganhei a caixa Parceiro Ganhei a caixa, mano Ganhei a caixa, velho Muito bom, mano Porra Tá valendo quanto essa caixa aí, velho Ô, louco, mano Ganhei a caixa, velho Tá valendo quanto, mano Caralho 70 conto Puxou a costa Ave Maria, velho Ô, jogo difícil, mano Tá vendo? É isso que eu tô com medo, mano Eu tirei a mira e o cara apareceu, velho Eu tirei a mira e o cara apareceu Não Tinha mais um CT, eu acho O que faz? O Fênix faz isso daqui, ó Ele pega o negocinho, ó Aí ele vai lá e fica fudendo com os outros Tudo quanto é melhor E aí E aí E aí E aí